Tempo, esquina, banho. Tempo, 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 tempo. Vai acelerar. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Aqui eu relaxo também, tá vendo? A gente vê muito esse joelho meio que sobrando no espaço, tá? Dadando. Top, 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 top. Se eu fosse em outra dança, né, eu estaria, ó. Dadando, dadando. Aqui eu faço. Lembra lá da técnica que o meu amigo falou, hein, ontem? Tempo, um, dois, top. Aqui eu vou fazendo só o top, sabe o topzinho? Depois o Linha vai fazer a virada ali do tronco. Um, dois, top. Ele pode ir só à frente com aquele quadrado que a gente falou, ó. Top. E ele vai mudando aqui pro lado da sala pra vocês irem mudando do lado. Um, dois, top. Então a gente vai crescer só atrás. Aí eu vou fazer o trem de trás, pra você ver o lugar também. Um, dois, top. Um, dois, top. Um, dois, top. E vai fazer o trem de trás, né? Um, dois, top. Um, dois, três. Então entra quatro e top. Um, dois, 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 três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, dois, top. Um, dois, três. Quatro e top. Um, dois, top. Um, Aí agora, a trabalha aqui é lá. Aí a gente pode brincar com isso, tá? Vamos ver a música.